Me dá riquindo, no meu peito tem bem-vindo E já quero me apaixonar Eu sou você da Laraway A minha criação é a Tundra Tulelelelele aliá Tulelele aliá Como você deu conta pra cá A minha criação é a Tundra Tulelelele aliá Como você deu conta pra cá Como você deu conta pra cá Obrigado. Ine. 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 Out. Jot. Ine. Transcrição e Legendas Pedro Negri